Desde 2006 que o Banco Espírito Santo apostou em estar mais próximo das populações do Alentejo. A estratégia da criação de postos avançados revelou-se uma boa aposta e a prova disso é a recente inauguração de um balcão na vila de Viana do Alentejo. Este é o nome posto avançado dos que já existem na região e que representam cerca de 3 mil clientes e quase 30 milhões de euros de negócio. O crescimento e o valor que os postos avançados têm trazido ao negócio do banco tem sido bastante importante. Especialmente no Alentejo, onde a dispersão geográfica é bastante elevada e onde nós temos parceiros junto da tranquilidade que nos permitem chegar mais perto dos clientes. Nós abrimos o posto avançado do redondo em novembro, abrimos Borba em fevereiro e estamos a abrir Viana em maio. Em todas estas escolhas nós tivemos um critério não só de proximidade às populações, mas acima de tudo critérios, ou melhor, indicadores que apontassem a algum desenvolvimento local que nós pudéssemos aproveitar. Viana tem especialmente uma localização fantástica junto de Évora e junto de um conjunto de desenvolvimentos que vão acontecer em Évora, nomeadamente em Embraer. Estamos muito próximos daquilo que vai ser o novo cluster aeronáutico do país e, portanto, tudo isso são desenvolvimentos que nós queremos aproveitar de muito perto. O dirigente evidenciou ainda a excelência dos recursos humanos, salientando o parceiro local a Giraldo Seguros por ter uma larga experiência no setor. Marcos Lopes representa uma sociedade de mediação que existe há 14 anos em Évora e na qual assumiu funções em 2007, cabendo-lhe implantar um projeto de expansão que agora ganha vida com a parceria com o BES. É um dia de felicidade e de apreensão, simultaneamente. A nossa lógica é servir a população do Conselho e arredores e esperemos que seja um projeto de sucesso. Já têm algum feedback? Como é que as pessoas têm reagido ao facto de saberem que vai haver aqui um posto avançado? Temos tido uma receptividade extraordinária, tanto pelo tecido empresarial como a população em geral e vimos de encontro às necessidades da população, nomeadamente em termos financeiros e seguradores. Recorde-se que estes postos avançados são uma parceria de três entidades, onde cinco é a seguradora de tranquilidade. O administrador executivo desta companhia de seguros, Nuno Diniz Clemente, disse ver com satisfação a abertura de mais uma loja. É o nono posto avançado, é a nona unidade deste tipo que o grupo implanta nas direções regionais que cobrem o Alentejo e, portanto, só isso por si é também um sinal de sucesso deste tipo de projeto que tem criado valor para, como disse a companhia, o Banco Espírito Santo e para os parceiros que a nós se associam, neste caso a geral de seguros. No dia da inauguração, que teve a benção do parco local, a casa foi pequena para todos os que quiseram juntar-se à concretização de mais uma ação que tem como fim servir a população do concelho e arredores. O posto avançado Viena do Alentejo vai estar aberto das 9 às 18, com intervalo para o almoço entre as 13 e as 14 horas.